Olá, eu sou o Newton e esse vídeo é pra todo mundo que tá começando aí, né, tá descobrindo por agora o que são jogos play to earn, jogos com NFTs, etc, etc. E eu queria deixar um aviso, né, pras pessoas não comprarem um sonho de que isso aqui é uma coisa que, nossa, vai deixar ela rica do dia pra noite e coisa desse tipo, né, porque querendo ou não tem muita gente aí que mostra muitos ganhos e que realmente esses ganhos são reais muitas vezes, mas ainda assim você tem que saber a hora certa de entrar numa coisinha pra realmente conseguir fazer esses ganhos iguais a vídeos que você vê aí e geralmente você também tem que ter um capital inicial, né, muito, muito bom. Mas enfim, de qualquer forma, vamos pra mensagem do patrocinador e a gente começa o vídeo. Bom, galera, vamos lá. O que que acontece quando a gente procura aí, né, todo mundo quando começa a pesquisar sobre jogos NFT e tudo mais, ou quer um jogo baratinho pra começar, né, um jogo que é muito barato pra começar, que você não precisa de tanta coisa, sei lá, uns 500 reais, 300 reais, até 100 reais aí, né, Então, eu acho que um dos maiores erros é esse, tá? Por quê? Porque eu também já procurei isso, obviamente já procurei isso, mas olhar o jogo puramente por ser um jogo só porque ele é barato pra você começar a jogar ali e o jogo já tá rodando há algum tempo, você pode tomar um certo cuidado e pode até ser que você consiga, sim, recuperar seu investimento aí e tudo mais, né, Mas existem algumas possibilidades bem melhores que, às vezes, vão ser um pouco mais caras, mas que vão compensar bastante. Bom, eu vou mostrar o gráfico aqui, por exemplo, do Lunarush, que é um exemplo bem recente e tudo mais, que a gente pode pegar como exemplo, né, e basicamente, galera, o que que acontece? O negócio não quer abrir, peraí que vai abrir agora. Vamos lá, o que acontece? Isso aqui tá no gráfico do SPG, que é um projetinho que seria recomendável, ó, por exemplo, vou usar o do SPG, mas depois vou pro Luna, tá? SPG. Galera, o Tolkien foi lançado aqui, ó, vamos voltar um pouco, vamos voltar um pouco, colocar um tempo gráfico maior aqui só pra ajudar nosso serviço. Olha aqui, família, o joguinho, o que aconteceu? Pra quem já tá antenado no jogo desde o começo, pesquisou o jogo desde o começo e resolveu entrar quando o Tolkien foi lançado, o Tolkien, depois do primeiro bump que tem aqui, geralmente os tokens no lançamento, eles dão esse bump aqui, viu? Então vocês têm que tomar cuidado com esse bump aqui, quer dizer, né? E 5 reais, 5 dólares no começo de um lançamento de um Tolkien, vocês já sabem que vocês têm que esperar vir essa correção, e aí quando vier essa correção você compra. O que acontece? Olha isso aqui, imagina, você comprou o joguinho a 0.12, ok? Você compra pra entrar, pra jogar no joguinho a 0.12. E aí quando você tá no começo, antes de todo mundo começar a saber do jogo e tudo mais, você já comprou? Você vai pegar uma valorização absurda se o jogo for um jogo bem feito, um jogo que vai dar certo e um jogo que vai ganhar um público. Olha aqui só, ó, vou pegar a regrinha, vou colocar aqui nesse dia, tá? Vamos supor que você é o cara que acompanha o projeto desde o começo. Ele teve um bump absurdo de 1.448%, ok? E que hoje tá batendo ali nesses 1.400 de novo, ó, de valorização. Então, pensa bem, se você entrou aqui com o Tolkien a 0.1, 0.2 que seja aqui, imagina o lucro que você consegue fazer, né, só por entrar no joguinho no começo, entendeu? Você pode até não jogar o jogo, você pode aproveitar o lançamento do Tolkien pra esperar a valorização dele, e depois a valorização você vende. O que que vai fazer você confiar aí se o jogo é bom ou não, se o jogo vai dar certo ou não? Então, primeiro você tem que ter fontes e estudar o projeto, né, você tem que olhar tudo que fala sobre o projeto, ver o que outras pessoas falam sobre o projeto, ver quais empresas apoiam, quais outros jogos apoiam o projeto. O SPG, ele já tem uma confiança muito boa por conta de ser parceiro do Bomb Cripto, né? Mas, enfim, galera, vamos lá pro Luna Rush. O Luna Rush, ele serve pra gente mostrar pra vocês uma, uma, olha só, o Luna tá servindo pra mostrar pra gente, né, como que é depois que o jogo lança. Olha só. O Luna, família, olha aqui, o Luna, vamos lá. Ele teve mais ou menos essa mesma coisa, né, por assim dizer. Ele iniciou, diferentemente do SPG, ele iniciou ali no 0,5, tá? E a gente vai fazer, a gente vai medir aqui de novo pra ver a valorização, olha só. O Luna, até antes de lançar um pouco, eu comprei o Luna um dia antes de lançar, ok? Quando o Luna lançou, no dia que ele lançou, olha isso aqui, ele valorizou aí 464%. Então, pensa aqui comigo. Se você, ó, o gráfico tá muito esticado aqui agora, ó. O gráfico tá muito esticado aqui agora. Você tentar entrar agora em um jogo que você sabe que é sucesso, aparentemente, né, já tá mostrando, né, que é um jogo de sucesso, pelo menos até o momento. Pode ser que caia, pode ser que desabe, pode ser que não. Enfim. É... Você entrando num jogo que já aparenta ser de sucesso, você comprando o negócio aqui em cima, sendo que você teve a oportunidade de comprar aqui, só que você chegou atrasado, você tem que lembrar que tem muita gente que comprou aqui, ó, isso aqui tudo, ó, foram compras e vendas. Olha só o tanto de compra e venda que teve aqui, e o tanto de gente que já não deve ter segurado ali o suficiente pra começar a jogar no jogo. E vamos supor que você resolva entrar no valor de agora, né? Entrar agora é correr um certo risco, um risco bem, bem interessante, né, de não ter o retorno. Entendeu? Entrar agora é você correr muito risco de não ter o seu retorno, porque agora o negócio tá muito caro, você poderia ter entrado ali a um dólar e agora ele tá a 3,79. Entendeu? Então, o que que você pode fazer algumas vezes, né, pra tentar se posicionar melhor? Bom, você pode esperar a queda, né, você pode esperar ter uma queda aqui, e se você acha que essa queda é uma queda provisória, que o jogo vai voltar a subir, ou pelo menos vai manter esse valor durante um tempo, você espera cair até um ponto interessante, né, geralmente você olha um suporte ou resistência aqui, ó, no caso, isso aqui é um lugarzinho até aceitável de entrar aqui agora, né, mas pode ser que caia até aqui os 2,80, ou pode ser que caia aqui aos 2 dólares, né. Então, pode ser que dê certo, pode ser que não. O que acontece? Você entrar agora, pode dar certo, pode dar certo, porém a melhor hora realmente de você conseguir entrar em qualquer projeto é antes do jogo ter lançado, antes de todo mundo saber dele, enquanto ele tá baixo. Olha a valorização aqui, 400%, entendeu? Então, quando você for entrar num jogo NFT e tudo mais, analisa direito, né, não entra achando que, nossa, vou ficar rico, entrei com 100 reais e vou ficar rico, né, mas às vezes quando você consegue achar um jogo que por 100 reais você consegue entrar ali no começo, vamos supor que você colocasse 100 reais aqui no Luna no começo, né, você teria uma valorização bem interessante. Então, toma cuidado, é a mesma coisa que um trade, né, isso aqui é basicamente a mesma coisa que um trade, só que você, de uma certa forma, vai colocar o seu token em stake e vai ter uma segurança de ganhar cada vez mais tokens, né. Então, você vai fazer um trade meio que a longo prazo que tem o potencial de te dar mais retorno que um trade só, entendeu? você tem que olhar aí quais são as melhores horas, o que que realmente vai dar certo ou não, porque querendo ou não você tá colocando o seu dinheiro aí, né, e às vezes dá certo. Por exemplo, o Luna aqui, ó, do jeito que ele tá aqui, se você olhar, ele provavelmente, ele vai voltar a descer um pouco aqui, tá? Ou, por algum motivo, ele pode fazer igual o Bomb Cripto e parar lá nos 8 dólares antes de cair de novo. Até porque ele é um dos parceiros do Bomb Cripto, né? Então, assim, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que ver que o negócio dá dinheiro sim e tudo mais, principalmente se você entrar aqui antes. Dá pra entrar atrasado em alguma hora, né, você espera alguma baixinha aí, ó, por exemplo, vamos supor que você acha que essa linha aqui, ó, de alta vai continuar, eu acho que, não sei, agora no curto prazo eu acho que não. Mas vamos supor que você acha que essa linha aqui vai continuar, você traça essa, se você tivesse traçado aqui, ó, você pode esperar o negócio bater aqui de novo pra comprar, entendeu? Espera uma queda interessante até ficar num valor bem legal de você entrar e pronto, entendeu? E é isso, família. Não tem muito mais o que falar, você tem sempre que tomar cuidado, né, e lembrando, pra ter muitos ganhos e ganhos exorbitantes e tudo mais, você tem que investir em um capital bom. E muitas vezes os jogos que você entra com pouquinha coisa, muitas vezes você pode perder essa pouquinha coisa que você entrou, ou porque você tá entrando tarde demais, né, ou porque você não estudou bem o projeto que você tá entrando. Às vezes pode ser um escanzão aí, e basicamente é isso, família. Amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima, e eu fui. e aí, e aí,